É muito bom a gente ver as propriedades, as cidades suíças vindo ao Brasil, divulgar o que elas podem oferecer para o nosso mercado. A Suíça, ela transporta cada vez mais brasileiros para a Suíça, é um mercado que está sendo descoberto pelo brasileiro, pela qualidade dos serviços que oferece, as atrações de cada local, e é muito bom ver essa integração maior entre os turismos dos dois países. De acordo com os números do turismo suíço, a taxa de crescimento de turistas brasileiros na Suíça tem crescido em uma ordem de 50% ano após ano. Isso é um trabalho muito bem feito, de divulgação pelo Escritório de Turismo da Suíça e também pelas cidades, pelas regiões da Suíça, que estão cada vez mais divulgando todo esse potencial turístico que a Suíça tem para o mercado brasileiro. A Suíça é uma companhia que tem voos de diários direto, não stop, entre São Paulo e Zurich. Ela tem voos de conexão para Genebra, Basel e Lugano, três regiões da Suíça, e também em parceria com a empresa de trens Suíça. Então, isso facilita muito a conexão, o transporte de malas. Para quem vai fazer turismo esportivo na Suíça, a Suíça considera um material esportivo pequeno, pode ser até uma bicicleta, como parte da franquia de bagagem, então não vai ser cobrado uma taxa S para transportar uma bicicleta, por exemplo, ou um equipamento de kitesurf para a Suíça. E durante o inverno, o transporte do esqui é gratuito também. Então, além da franquia normal de bagagem, a Suíça permite que o esquiador que tem que passar umas férias de inverno na Suíça possa levar seu esqui sem custo algum. Isso é uma facilidade para estimular ainda mais o tráfico de brasileiros para a Suíça. Se inscreva no canal!